Hoje é dia do chilo, vamos chilar 120 paus por pessoa Pisa chegou, até ao Burj Khalifa hoje Never too hot to play Show da fonte, está prestes a começar pessoal Bem pessoal, chegamos a andar 123 já Isto é a câmara dos segredos do Harry Potter Bom dia meus doggs, como é que é? Sejam bem-vindos a mais um vlog Hoje temos uma piscina diferente, uma vista melhor Estou aí com uma puta simias Bom dia Bom dia Hoje é dia do chilo, vamos chilar Se calhar vamos até ao Burj Khalifa hoje E aí foi assim, um refresco rápido, só dá um merguinho de sair E agora estamos à procura de almoço, vamos ao restaurante italiano aqui do hotel É tudo caro Tipo, para estar ao pé da piscina, nestas mesas com sofá e não sei o quê Mas estão indo todas sofá, é tudo igual Para estar uma espreguiçadeira dessas, o mínimo consumível é 500 dirhams 120 paus por pessoa Ou seja, tu pagas o hotel, queres ter direito à piscina Mas não, vais ter que pagar Tens que pagar para estar ali sentado, é ridículo E ainda vos vou mostrar uma cena no quarto que vocês nem vão acreditar Que é as bebidas que eles têm no minibar Há lá tipo bebidas, são tão caras que gostam tipo duas noites aqui Tipo, beberes uma garrafa daquelas por acidente é o mesmo que tu deitares ao lixo de dinheiro para duas noites aqui Falar destas mesas Percebem? Isto paga-se tudo Mas não há mesas normais Já estamos aqui no almoço, tapagos Acabámos de pedir duas pizzas, eu pedi uma margarita com apparel sprit Simples, fácil, não há muito que enganar Porque sempre que eu peço aqui comida, nunca como até o fim Isto é bem da comida e depois enjoa-me uma beca Então pedi só uma margarita Bora, fist pump, fist pump Não, 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 assim Para ser awkward Para ser awkward Com a espada apontada Exato, aponta a tua espada Pizza chegou Já estamos bem orientados Let's eat Ok pessoal, já voltámos do almoço, da piscina E agora vamos para o Gursk Khalifa ter com um amigo Ele mandou-me mensagem a dizer convidar-nos para ir lá Visitarmos o Gursk Khalifa, vermos lá como é a vista Jantarmos por lá, irmos dar um salto à piscina, conhecer a casa dele E é isso, vamos arrancar Vamos pedir um Uber que hoje não há Lambos para ninguém Já dentro do Uber, e devo-vos dar uma dica Para o pessoal mais sensível a constipações e esse tipo de cenas Dubai não é o place para vocês Porque estás sempre a levar com contraste de temperaturas Tipo, andas de camisa, andas sem t-shirts, whatever Estás no calor cá fora E depois vais entrar em qualquer estabelecimento ou transporte público E é um jato de ar condicionado, tipo no máximo Tu sentes logo a garganta Eu já estou sentindo a garganta Começas logo a sentir Também estás, não é? Também és Toda coisa de tosse de cão que eu tenho Isto ficas doente, tipo num instante Num instante Ok, já chegámos, já passámos as cancelas Isto para vir aqui ao Gursk Khalifa Residence Porque quando se precisas de um convite Então à entrada tu tens que mostrar o convite gerado E que tem um código E eles passam o código internamente Para tu poderes entrar Já chegámos Isto é um look muito clean É muito clean É muito clean Vamos entrar agora Vai da calor cá fora Está mais fresco aqui dentro Ficaste 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 E nestas cenas E faz barulho Olha aí Olha aí Deixa lá apanhar um Ali está a cair Conseguem ouvir? Como é que é rapaz? Já estamos aqui com o Josie Está aí Tudo bem Está-nos a mostrar como é que é aqui o Gursk Khalifa Está-nos a fazer mais ou menos uma visita Um tour Um tour, exatamente Então aquele elevador O pessoal paga um bilhete Para ir diretamente para o Dubai Mall? É, tudo bem Aqui está no Dubai Mall Ok? Estão ali 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 Ok Tem que entender Isto é um labirinto O Dubai Mall por si só é complicadíssimo De um gajo entrar lá O Dubai Mall é um O maior shopping Shopping do mano Eu descobri foi uma app Agora ontem Que tu dizes onde é que estás Perto de qual loja Onde é que queres ir E ele diz-te o caminho Vem, tu é, tu é Não me falaste disso Descobri ontem Vem, não me falaste disso Vem, não me falaste disso Vem, não me falaste de água O quê? Ainda não vimos mano Não viram? Não conseguimos ver as fontes É que importa É a meia meia hora Eles têm aquela lança Ok Show que música Pessoal daqui é meia horinha Prometo não falhar Vou-vos mostrar o show ali da fonte Há um calor para o senhor Claro A esta altura é mesmo pesada Aqui há leia, a cala de mar Mas vimos lá estar É aqui É a parte privilegiada do que agora Por exemplo Uma cena que me deixa curioso Na parte residencial Por exemplo Existem aqui casas para arrendar Ou é só mesmo para compra? As duas coisas, tem As duas coisas Tem compras para arrendar Normalmente A renda aqui é um ano Ok Há vários Sim, tem depois vários Que têm propostas Depois o senhorio valida Aqui dentro tem Nós chamamos de FBA Então Quando vês uns senhores de branco Os serviços secretos daqui Eles fazem a inspeção É sério? Está claro assim Antes de morar a chegar Eles têm que tirar a tua vida Tem no background Uau Claro Não tem Tem que tirar a cena Ponto Estão a ver ali Tennis court Tem campo de paddle também Ou não? Como sei que é uma modalidade Está aqui a crescer Isto é mais da quente Então Uma pequena creche E é um spotpost Está a ver Está a ver em futebol É, está a ver Isto é em outra área Aqui E isto Que estamos a ver aqui É só uma pontinha Do iceberg Não é? Porque isto Isto tem muito mais coisa Isto tem muito mais coisa Too hot to play? Ah, parece que é Too hot to play Never too hot to play Não é? Quem gosta de uma treca de bilhá É meu pai aqui Sim senhor Aqui Olha o Alassim Perdeu com o Benfica Não é? Não é? Não é? Não é? Eu estou super curioso Como tens a imaginar Tens a saber Como é que eu estou a vir aqui Como é que é o processo De um estrangeiro vir para cá Dar-te-se para cá Vir para cá trabalhar Principalmente só na minha área Trabalho online O que é que tu dirias Eu acho que seria O mais importante Para ter como base Ao pensar em vir para cá Não é? Claro Tenho essa ideia De ter mais do que dinheiro Tente ter network E isso tu tens cá Ok E todo o mundo E cada vez mais O pessoal que tem dinheiro O pessoal que tem ideias Que tem projetos E tu vai vir ao moda Cuidado Então tens Tens muita malta Que tem projetos Que precisa de financiamento Que vem cá E todos os chineses Os russos agora Sim E forças também E forças Porque as empresas São todas cá E é fácil fazer um negócio Aqui se soubesse Venir bem Uma das razões Pela qual Vem morar É que os buscos Estão muito melhor Aqui Porta-te-os 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 Os nossos encontros Todos lá Porta-te-os Também tem a ter limpa E o burstalifa É o Prédio empleman опрос Não é o mais caro Mas é O símbolo Ou quando você vem Bino Com assim, o olhar Pronto Quanto estás lá Negoci Tás ali a explicar É meio caminho andando Meio O resto só tens Cabeça Eu, por exemplo Vamos dizer assim What ichu friends Eu Tenho a rede Agência de viagens Localizada Como é que se chama agora? O Inclusive Grupo. Depois, sobre de vida, em Cabo Verde, a local de abertura, Galerotas... Vai dividindo. Mas, uma grande maioria dos nossos clientes, por exemplo, aqui na Hulva, viaja sempre em Business e First. Isto seria grande parte de estar aqui. E, por exemplo, estavas a dizer que este não é o mais caro. Qual é que seria o mais caro? Residência. Palme. O Palme? Departamento custou 10 milhões de dólares. Estão em um milhão. Ok. Pá, sei que é fora da tua área, talvez, mas, por exemplo, com o T2, arrendar a melhor oferta que podia aqui dizer assim, boca para fora. No curso. Fazer um contrato... Pensaste que era um ano, não é? No mínimo, pronto. Um ano. 100 mil euros. Quanto? 100 mil euros, um ano. 80 mil euros. 80 mil euros. E ia para a casa dos 7 mil, 6 mil metros. Ok. E o desafio de criar a empresa aqui no Dubai, como é que é ainda? Foi um processo... Eles dizem que é um processo fácil, mas tem o seu tempo. Muita barucacia, não é? Tem, tem alguma barucacia. Resumidamente, tu precisas ter uma licença para tu ir aqui. Aliás, tu, para lugares de casa, para saíres do modelo turista, tens que ter a mira até aí. Pois, senão é só 90 dias, não é? Sim. Pois... Queres comprar uma garrafa de vinho agora? Não podes. É um exemplo simples, eu passei por isso. Tu podes vender, não só até, mas se quiser vir a alguma loja aqui. Tu podes chegar e comprar uma garrafa de vinho que precisas de a mira aqui. A tua carta de condução só funciona 30 dias, depois não tem validade mais. Tens que ter a mira até aí e a carta de condução internacional. Portanto, porque é tipo, queres abrir uma conta no banco, tens que ter a mira até aí. Pois, há vários tipos de resíduos. Portanto, a mira até aí. O meu é de investidor, é um bocadinho mais caro, mas dá-te acesso a outro tipo de coisa. Pois, dentro da minha empresa, eu tenho direito a 10 vistos para funcionários. E há uma coisa que o pessoal não sabe. Se tu contratar as pessoas, se ele tiver algum problema, responsável és tu. Os funcionários estão sobre a tua responsabilidade. Ok. Tanto que, ah, não tem aqui a minha carta. Mas, faz uma coisa para vocês verem isso. Estes aqui ainda são os mais pequeninos, pois. Show da fonte, está prestes a começar, pessoal. Tchau, tchau. 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 burradinho por causa da pressão. Pessoal, chegamos aqui. Esta é a área business do Burj Khalifa, tem uma vista incrível. O castelo agora, a residência do Sheik é esta aqui toda. Estás a ver? Uau! Aquela casa principal, tem esse torrento toda, tem a parte acima do deserto. Ali onde mora o Sheik? Sim. O helicóptero está ali. Toda a família mora ali. O Sheik tudo bem. Há pessoas que me falam por hoje, que também se conhecem. Sim. Estás vindo aqui? Vocês só vão me dizer uma coisa. Ok pessoal, agora viemos aqui uma parte do prédio, um parque residencial, onde tem aqui um já a última piscina, no andar 76. Isto é uma vista inacreditável. Pessoal, estamos aqui numa piscina, com uma altura inacreditável. Tu até sentes a pressão aqui em cima. Isto aqui é poeta vento. É poeta vento aqui. Provavelmente vocês devem estar ouvindo um poemal. Mas este sítio é incrível. Incrível. Gostava de poder mostrar-vos como há melhor qualidade, melhor tudo, mas não posso. Isto é tipo uma residência ultra exclusiva. Não se pode mesmo filmar notificacionais e tudo. Mas o Josi é um bacano. E pronto, disse se eu tivesse a oportunidade de filmar, foi filmar. Mas lowkey. Ok, agora estamos a experimentar o jacuzzi. Hora de tomar banho. Mano, isto é chuveiro ou o quê? Rapazes, o que é que é isto? Mano, isto é chuveiro? Pessoal, nós fomos ter uma reunião com o Josi. O Josi é um bacano. Está aqui connosco. E ele esteve-nos a fazer uma visita guiada aqui ao Burj Khalifa e mostrou-nos piscinas, salas de reunião, tudo. E agora vamos jantar todos. Está a ser uma experiência mesmo incrível. E agora não sabemos onde é que vamos jantar. Estamos a ver o sítio onde vamos jantar. Ok, pessoal. Nós acabámos por ir jantar. Fomos beber um copo ao bar e agora estamos aí para o hotel. E é isso. Espero que tenham gostado do vlog. Comentem, like, subscrevam e fiquem vivos para o próximo. Seus cães...